Existe uma venda que fala de poderes misteriosos e de um passado mágico, uma família tem problemas. Eu tô legal! Ele não tá legal. E a pessoa que precisa mais dele está prestes a desventar seu segredo. Por favor, o advento reabre, seja qual for seu problema, ele te ajudará a achar a solução. Ele te garra com um biscoito da sorte de roda. Agora, os poderes mágicos do Herbie serão mostrados ao mundo. Ele está mais forte. Vamos correr. Está mais rápido. Ele está mais busca. Ele está tudo de bom por baixo do capô. Esse carro piscou pra mim. Da Walt Disney Pictures. Dois parceiros diferentes... Está preparado? Vão fazer o mundo inteiro acreditar neles. Lindsay Lohan. Parece que temos alguma ligação. O Herbie é um carro. E apresentando mais equipado, mais potente e renovado... Herbie. Esse carro tá vivo. Tá demonstrando de mim. Olha, tá fazendo cabeça. O Herbie é um carro. Meu busca turbinado... Meio busca turbinado... Na na na... Na na na... Na na na... Na 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 na... Na 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 na... Obrigado.